Oi, oi, oi! Vamos pra mais um vídeo. Hoje eu vou preparar uma receitinha super rápida e fácil com sobra de purê de batata. Aqui eu tenho 200 gramas de purê de batata que sobrou e eu não queria comer do jeito que tava. Resolvi fazer uma receitinha pra vocês. 200 gramas de purê de batata. Aqui eu tenho 100 gramas de queijo, tô usando mussarela. 2 colheres de sopa de amido de milho. E vocês podem temperar com um temperinho da preferência de vocês. Eu vou usar aqui um pouco de alho em pó. Na verdade, alho granulado. Um pouco de alho granulado. Não vou usar sal porque o meu queijo já tem sal e o meu purê já tá temperado. E vou colocar um pouquinho mais de venta do reino. Mas o temperinho vocês podem temperar da maneira que vocês quiserem. Vou misturar aqui tudo bem misturado. Já misturei tudo aqui bem misturadinho. Aqui eu já tenho uma forma que eu untei com um pouco de manteiga. Mas vocês podem utilizar óleo também. E eu vou passar um pouquinho de óleo aqui na minha mão. Um pouquinho mesmo. E vamos fazer umas bolinhas. Do tamanho que vocês quiserem, tá? Vou fazer desse tamanzinho aqui. Ó, essa quantidade me renderam 12. Agora a gente só vai vir aqui, ó. E só vai dar uma amassadinha aqui por cima com o garfo. E depois que eu fizer isso, eu vou levar pra assar no forno a 180 graus de 10 a 15 minutos. Ou até ele ficar bem douradinho por cima. E eu já volto. Ó, prontinho. Olha como que fica, ó. Ele fica dessa forma por cima. E assim por baixo, ó. E fica super crocante. Vou mostrar pra vocês, ó. Uma delícia. E por dentro fica dessa maneira aqui, ó. Vocês vão adorar. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.